Na fazenda, os vegetais entram o frio no Natal e as Winks vão ir pro submarino amarelo que o Ubi se pendurou no varal. Já lá casa mágica, Catrati quer ficar com a boneca Polly Pocket que ganhou o presente de Natal. Mas Gabi e Pandi ajudam a procurar a verdadeira dona.